Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA V Online para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real, beleza galera? Se você gosta da série, mano, já vai deixando aquele seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho para sempre que sair vídeo novo você receber as notificações, tranquilidade galera? Se inscreve no canal da rapaziada que vai estar participando do vídeo, mano, vou deixar aí na descrição, tranquilidade? E me segue lá nas redes sociais, mano, que sempre que tem alguma informação do canal, galera, ou sempre que sai vídeo novo, eu posto lá, mano, no meu Instagram, no meu Twitter ou na minha página do Facebook, de preferência na página do Facebook, tranquilidade galera? Então, mano, eu espero muito que vocês gostem do vídeo e chega de enrolação, mano, e simbora para o vídeo. Ai, ai, mais um dia aí, né, de trabalho, já deixei tudo no jeito, logo, logo que o seu juvenal está aí voltando, tem que anotar aqui tudo certinho, ó, o tanto que vendeu nos meses, entendeu? Nós estamos aí em dezembro, último mês do ano, tem que fazer umas anotações ali para o seu juvenal, senão ele vai ficar bravo comigo. Mas tranquilo, vamos trabalhar aí mais um pouquinho, né? Mais um dia aí que parece que vai ser cansativo. Opa, nem fica que tinha alguém aqui. Bom dia, meu senhor, tudo bem? Bom dia, bom dia, tudo sim. Tranquilidade? Qual que é o preço dessa sardinha aqui? Desse o quê? Dessa sardinha. Da verde? Da verde? Vixe, meu senhor, agora eu tenho que olhar para o senhor, viu, que eu não sei. Eu sei que o da vermelha está R$15,00, agora o dessa verde eu não sei o preço. Não, no maior eu quero o da vermelha, não, eu quero o da verde. Da verde mesmo? É, da verde. Vermelha vem com espinha, a verde vem sem, entendeu? Ah, tá, a sardinha com espinha, tá certo. Deixa eu olhar. Demorei não. Não, 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 calma aí, calma aí, calma aí, eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui. Ah, beleza. Deixa eu pegar a caderneta aqui. Ah, mano, vixe, era nessa caderneta aqui que tá. Só que parece que não tá nada não, tio, velho. Beleza, mas se tiver o preço aí, eu pego e saio fora, mano. Não, 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 velho, eu não vou saber o preço daquela sardinha verde lá, mano. Tá ligado? Então, pode ser por R$1,00, então? Não, tá doido? Por R$1,00, mano? Calma aí. Você tá demorando muito aí, mano, como você trabalha aqui? Calma, mano. Você é o quê? É porque... Pera o gerente, né, gerente? Não, pô, é porque eu não sei o preço, velho, mas calma, você tá muito apressado, velho, chega aqui agora. Como você tem gerente? Não, não, é meu patrão, meu patrão fez a cirurgia, pô. Por que você tá correndo, você tá devendo alguma coisa? Eu tô procurando o preço desse aqui, ó. Não, eu tô devendo. Eu tô... Que eu vou pro feirão automotivo ali na quadra da Policenter. Feirão automotivo na quadra da Policenter? Ah, é? Não ouviu falar, não? Eu não, tá doido? Nunca ouviu falar? Não, é hoje que tá tendo? É hoje, daqui a pouco, por isso que eu tô trazado aqui, querendo a sardinha, porque eu vou comendo, entendeu? Ah, sim. Piu, vai demorar muito aí, eu tô com pressa, doido. Ô, mano, calma, velho. Pô, bicho. Calma, calma, eu tô com pressa, pô. Eu não sei o preço. Eu não sei, mano. Como você trabalha aqui? Eu não sei o preço, mano. Porra, tio. Vai logo aqui, senão os carros de dois mil reais não vai ter mais lá, não, pô. Carro de quê? Não te interessa, não, pô. Vai logo, só quero a minha sardinha aí. Eu não sei o preço da sardinha, leva a vermelha, quer 15 conto, pô. Eu não quero a vermelha, eu quero a verde aqui, não vem espinho. Pô, mano, tá me tirando. Oxe, ô, mano, calma aí, velho. Leva a ver... Caraca, velho, o maluco, ó. Ó o maluco, ó. Caraca, o maluco correu. Ô, maluco, calma aí. Ó o caminhão, maluco. Caraca, maluco, foi atropelado. Caraca, quase, velho, ele não foi atropelado. Nossa, mano, o cara vazou. Mas como assim carro a partir de dois mil reais? Esse maluco tá doido? Quadra da policenta. Se eu não me engano, essa quadra fica ali depois do campinho. Caraca, velho, esse cara... Mano, esse cara agora me deixou curioso. Carro a partir de dois mil reais, quer saber? Tô achando que eu vou fechar aqui a mercearia rapidão. E vou lá ver se isso é verdade mesmo. Só pra conferir, porque eu tô com cinco mil reais ali. Se eu conseguir comprar um carrinho barato aí, é GG, né, mano? Deixa eu fechar isso aqui. Caraca, velho, esse cara... Só pra me complicar mesmo. Aí. Deixa eu pegar minha moto aqui. Ai, velho. Deixa eu olhar aqui direitinho. Vou pocar pra lá. Será que esse maluco tá doido? Ou que ele quis me zoar, mano? Carro a partir de dois mil reais. É carro ou moto, velho? Deixa eu passar até pelo campinho aqui, ó. Que eu quero ver se é verdade mesmo, mano. Descer aqui, ó. Ai, caraca. Virei na rua errado, hein? Desbarrei ali ainda. É aqui, ó. Nessa viela aqui que desce no campinho, ó. Poxa, não tô vendo nada aqui, não. Tá cheio de gente aqui. Ali, ó. Olha o monte de tenda aqui. Ah, não acredito que é verdade. Nossa, é verdade. Tem muitos carros aqui. Só que esses carros não parecem ser dois mil reais, não. Olha isso, velho. Se eu não me engano, isso aqui é um Amarok. Os carros que eu não sei o nome. Saveirinho, Summer. Caraca, mano. Um Fusil. Bom dia, rapaz. Bom dia. Bom dia. Tudo jóia, meu senhor? Vamos levar um carrinho hoje pra casa. Olha o maluco ali, ó. Que falou que ele vem correndo. Ô, meu senhor. Quais carros que você tá tendo aí? Tô vendo que tem um Fusil, o céu tá preto. Eita. Isso aqui é o quê? Isso aí é um Mustang, rapaz. Isso aí, isso aí é um Mustang. Esse carro aqui, ó. Tá muito procurado. Tá até pra vir um cara aqui hoje. Pra ver esse carro aqui, ó. Ah, tá. Deixa eu olhar aqui. Aqui, ó. O ano dele, o ano dele, ele tá aqui 69. Ano 69. 69? Isso. Nossa, mas ele é muito antigo, meu senhor. Eu acho que se ele der problema e eu precisar de peça, eu acho que eu não consigo, não. Ele tá saindo o valor de quanto? Esse aqui tá 15 mil reais. Nossa, pelo amor de Deus, meu irmão. Tem o Celtinho aqui, ó. Celtinho aqui, ano. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha pranchetinha aqui. Deixa eu entrar aqui pra me dar uma olhada. Esse Celtinho aqui, rapaz, tá 2013, 2013, o ano dele, ó. 2013? Mas ele tá com uns amassados aqui atrás, hein. Tá, mas isso aqui é porque era carro de moleque, né? Só que é coisa simples pra consertar esse aí, rapaz. Ele tá quanto? Esse aí tá saindo no valor de 22,500. Quanto? Um Celtinho? É, rapaz. 22,500, rapaz. Tá doido? Deixa eu te perguntar, então. Quanto que tá saindo esse fúsel aqui? Ah, esse aqui. Esse aqui é o carro top da Galáxia, hein, rapaz, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Esse é o 2016, não é? Esse aqui é o 2016, rapaz. Olha aqui, ó. Tá saindo no valor de 22,000 reais. Quanto? 62,000 reais. Ah. Por que é usado? Por que é usado? Só de curiosidade. A Amarok tá saindo a quanto? A Amarok, rapaz. Ela tá saindo no valor de 105,000. Tá. Entendeu? Ô, meu senhor. Ela é zero, ela é zero. Pelo amor de Deus, né? Olha, 15, 22, 60, 150. Aquele carro ali, como é que eu não... Que carro que eu nunca vi? Qual? Aquele lá do fundo, lá. Esse aqui, ó. É. Esse carro aqui é um Eschnauzer. Que? Eschnauzer. Nunca vi desse carro em rua, não. Placa azul. Foi no 67. É porque é edição colecionador esse aqui, ó. Ah. Quase ninguém tem. E ele tá saindo no valor de 53,000 reais. Não, deixa ele bem guardadinho aí pro seu colecionar, entendeu? Aqui, meu senhor. Se eu não me engano, foi até aquele cara ali, ó. Não vou chamar ele, porque ele é meio estranho, mas... Fiquei sabendo que tava tendo os carros aqui a partir de 2,000 reais, véi. Ah, rapaz. Isso aí, ó. Tá vendo aquela outra quadra ali? Hã? Tá vendo a outra quadra ali, ó? Ah, a quadra do lado de cá, essa daqui? Tava cheio de carro, rapaz. De 2,000, 3,000. Era tudo golzinho. Gol o quê? Gol quadrado? É. O único que sobrou foi esse aqui, ó. Essa saveirinha. Ah, essa saveirinha é 2,000? Não. Não. Os de 2,000 acabaram. Essa saveirinha. Essa saveirinha tá quanto? 4,000 reais. 4,000? 4,000 reais. Tá, ó. Limpa nova filé. Caraca, mano. Preciso trocar óleo. Pneu novo. Tá tudo certinho, rapaz. Deixa eu olhar aqui. 4,000 reais, meu senhor. Sério? 4,000 reais, rapaz. Os de 2,000, infelizmente, já acabaram. Tava tudo cheio ali na frente ali. Já vendi tudo. Só hoje. Caraca, essa saveira. Parece que... Deixa eu... Pode subir aqui? Claro, rapaz. Ela tá... Cara de carga, rapaz. Ela tá mais... Parece que ela tá até mais bonita que o Celtinha. E ele tá mais... Bem... Bem mais barata. Mil vezes, né? É, porque é mais antiga, né, rapaz. Não vende além desse preço, não. O senhor pode abrir aqui o capô pra me dar uma olhada? Pode sim, rapaz. Pode sim. Caraca, velho. 4,000 contra. Nossa, olha esse ronco. Escutou? Escutou? Escutou aí, rapaz? Olha esse ronco dessa saveira. Escutou? Vou ligar de novo só pra você ver. Caraca, liga aí, meu senhor. E corta de giro aí. Nossa. Sim, sim. Caraca. Pode fechar aí o capô se eu quiser. Vou fechar aqui, rapaz. Mano. Tá muito top, velho. Deixa eu... Eu posso entrar aí pra dar uma olhada aí? Claro, claro, rapaz. Claro. Caraca. Nossa. Tá louco. Gostou? Nossa, gostei. Bora levar, bora levar. Você não vai achar esse preço mais não, hein? Tá tudo tranquilo com ela? Documentos, essas coisas assim? Tudo tranquilo, rapaz. Tudo tranquilo. Entendeu? Nossa, mano. Tá muito bonita. Ô, meu senhor. O senhor quer saber? É... O senhor não faz 3,500 à vista, não? Agora? Rapaz, não dá, rapaz. À vista, meu senhor. Papel aqui agora, ó. Não dá, rapaz. Eu tenho que prestar conta pros outros, entendeu? Eu tiro aqui do bolso agora 3,800. Você entrega o senhor na mão, assim, ó. Fresquinho. Tá aqui no bolso. Rapaz, se eu te entregar por 3,800, sabe o que vai acontecer? 200 reais vai ser descontado do meu salário. Mas pra não perder a venda, 3,900. 100 reais descontado do meu salário, tá bom. 3,900. Você tá achando que eu não sei que o senhor vai ganhar comissão em cima disso aí, não, né? Pouca coisa, rapaz. Me jaria, me jaria, me jaria. Pai, sem quanto que você vai ganhar aqui, você pode colocar de gasolina. Tô ligado. Então, caraca, velho, meu carrinho, mano. Então vai ser isso mesmo, meu senhor. Eu vou querer. Vai ser isso mesmo? Vai ser isso mesmo? Vai sim. Deixa eu colocar aqui. Vendido. Deixa eu colocar aqui. Caraca, velho. Consegui um carrinho. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, papai do céu. Caraca, mano. Tudo no jeito. Meu senhor, toma aqui o papelote, ó. Na mão do senhor. Toma aqui, ó. Pode conferir aí, entendeu? Tem 3,900 aí. Deixa eu contar aqui porque aqui o pessoal ali é tudo bandido. Pera aí. Tá bom. Caraca, velho. Vou encher o tanque e colocar 100 contas aí de... É gasolina ou álcool, meu senhor? Gasolina. Nossa, 100 contas de gasosa, maluco. Vai dar pra me rodar pra caramba. Tá, tá certinho. O preço tá certinho. Certinho, certinho? Safeiro Summer. É perfeito, perfeito. Meu senhor, então faz o seguinte, então. Eu vou ali em casa ali deixar essa moto. Aí eu volto aqui pra buscar a Safeiro. Beleza, puro. Tá bom? Até que hora vocês vão ficar aqui? Até 6 horas. Até 6 horas. Beleza. Depois você vai direto lá no cartório lá. Beleza? Beleza, beleza, meu senhor. Tranquilo. Que a boca eu passei pra buscar ela, beleza? Alô, rapaz. Falou. Caraca, velho. Eu tenho que agradecer muito aquele malucão que me avisou desse trem, velho. Nossa, velho. Tá vendo? Parece que quando uma coisa dá errado, é pra outra dar certo. Eu não sabia o preço da parada. O malucão ficou nervoso e me explicou porque que ele tava apressado. Aí o que que aconteceu? Fiquei sabendo do feirão. Vim cá e consegui comprar um carro de 4 mil conto, velho. Agora sim, moleque. Agora eu tô de nave. Ai, ai. Chegando aqui. Em vez de fechar 6 horas... Opa. Qual é, maluco? Em vez de fechar 6 horas, vou ter que fechar 5 pra conseguir buscar o carro, mano. Se não tá... Colé, parceiro. Colé, meu mano. Tranquilo, velho? Ô, puta. Eu não vou esse lão. Vai rolar aquele salgadinho não, pô? Que salgadinho, mano? Tá doidão? Você falou que ia colar aí hoje de manhã pra mim não ficar aqui sozinho, tá ligado? Eu não vou esse lão, pô. Entrei, entrei, entrei. Eita. Eu colei aqui de manhã, tá ligado? Só que eu tava no quebra mais de manhã. Mas quando eu vim aqui mais de manhã ainda, eu tava aqui nos... Tava tudo fechado aqui nos quebra, pô. Tá ligado? Pô, mano. Na moral, velho. Você é cheio de caô. Você falou... Qual é, mano? Amanhã eu colo aí pra você não ficar sozinho, tá ligado? Porque eu vi que você fica mó na deprência. Mas eu cheguei aqui e tava tudo que... Tudo trancado, doido. Aí eu não dei o nível de colagem. Você veio aqui que hora? Vim agora aqui. Só um pouquinho mais tarde, tá ligado? Os 20... 10 minutos atrás. Não, não. Então o salgadinho não vai rolar, não. Se quiser pegar uma bebida aí, pode pegar. O salgadinho não vai rolar, não, pode crer. Pô, cara. Pô, pô. É, não. Chega dessa, mano. Mas por que que tava fechado aqui, então, pô? Ah, mano. Eu fui resolver... Nossa, velho. Esqueci de te falar, mano. Foi ali, tá ligado? Tava tendo um feirão automotivo, velho. Ali na quadra, velho. Eu consegui comprar uma saveirinha, o Summer, velho. Por 4 mil conto, tio. Quê? Tô indo agora. Não, não. Já acabou. Já acabou. É sério. Sem maldade. Ah, pô. Aí, tá vendo? Nem avisar hoje. Mano, não, veio um malucão que ia apressadão, tá ligado? Tava querendo comprar uma parada, aí eu consegui comprar, velho. Não, mano, eu tô felizado, tio. Tá louco, mano. Caraca, tá ligado? Que era maneira ela, né? Nossa, velho. Depois eu vou te chamar pra gente dar um rolé aí na madrugada, tá ligado? Suave, suave. Olha aqui, mãe, se liga. Fala tu. Nossa, velho. Você caiu do céu? Eu caiu do céu? Sim. E o que que tu vai fazer agora à noite? Agora à noite, não. Agora nesse finzinho de tarde. Eu ia ficar aqui comendo salgadinho, só que não tem salgadinho. Mano, você tá ligado que eu mudei, né? Que eu aluguei uma casa nova. Bota o fé. Mano, eu tô com a chave da casa aqui, eu, tipo, eu só tô com a roupa, umas roupas que tá lá em casa. Eu tenho que pegar o resto da minha mudança que tá ali na casa que era da casa do Alisson, que ele vai vender, né? Você não me ajuda a levar lá na casa nova, não? É bom que você conhece a casa, pô. Mas como, pô? Não tem carro desse. Na saveirinho, pô. Já vai lá buscar já? Sim, sim. A gente vai lá e você vai na moto e eu vou na saveiro. Pode crer? Sabe, sabe. Então vamos lá, então, mano. Caraca, seu juvenal. Pô, mas seu CF vai brigar com o tio, pô. Não, fala nada não, pô. Seu juvenal tá internado, caramba. Aí. Caraca. Vai falir, hein, meu doido. Não, mano. Vou falir ninguém. Você consegue montar aqui, velho? Vem no can... Isso, vai ficar estranho, né, mano? Eita, meu irmão. Faz o seguinte, é ali na quadra. Pode ir na frente lá, ó. Pode ir na frente. Não, vai correndo, pô. Eu vou na moto, tio. Ali na quadra, ali você tá ligado onde é que é, né? Deixa eu sentar. Não, não, não dá não, mano. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Pode crer, pode crer. Caraca, mano. Agora sim, mano. Moleque, o Snoopy aí da trancinha vai me ajudar, tá ligado? Vou lá pra gente fazer essa mudança rápido, tio. Aí, tô chegando aqui, mano. O Snoopy tá vindo ali. É bom que o maluco me ajuda a levar as paradas, velho. Deixa eu estacionar aqui já. Cadê, cadê, cadê? Oxi. Ô, Snoopy, como é que tu chegou aqui primeiro, mano? Tá ligado que nós ainda quebrados. Nós tava correndo dos heróis e a gente já chegou com os dentes e biela. Pode crer aqui, mano. Se liga, olha aqui a nave. Top ou não é, mano? Olha as rodinhas, velho. O interior. Não, se liga no ronco. Se liga no ronco, mano, ó. Meu irmão, deixa eu escutar aqui bem de pertinho aqui, ó. Eita, pô. Se ligou? Top, não é? Caraca, mano. Show demais. Ô, meu senhor, eu esqueci de perguntar o seu nome. Meu nome é Juvenaves. Juvenaves? Juvenaves. Ah, Juvenaves. Vem de naves, né? Pode crer, seu Juvenaves. Tô levando aí, beleza? Amanhã. Amanhã eu passo lá no cartório lá pra gente fazer a transferência. Que horas ele pode ser? Aí, esse Celtinha aí. Esse Celtinha era igual o meu que eu tinha lá, hein? 22 contas esse Celtinha aí, mano. Tá doido? Eu comprei meu Celtinha lá dos heróis por 2 contas. Ô, meu querido. 10 horas da manhã eu abro o feirão. Então, antes das 10 dá pra ir. Beleza, então, seu Juvenaves. É nóis, mano. Juvenaves. Naves. Verê, Juvenaves. Valeu, Juvenaves. Ô, Snoop. Pega a moto lá, mano. Aí tu me segue. Já é? Ok, logo na Sovereiro. Não, sai fora. Eu vou estrear, mano. Pega a moto lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, velho. Primeiro rolê aqui na Sovereiro. Deixa eu sair pro lado de cá. Sai bem devagarzinho aqui, ó. Aí. Aí, essa moto aí. Falou. Falou. Caraca, mano. Tá difícil sair aqui, velho. Eu vou ter que manobrar direitinho. Vou passar aqui debaixo, hein. Aí. Aí, essa moto aqui mandou no grau? Pode chamar no grau, mano. Só cuidado pra você não relar todo, hein. Cuidado, velho. Eu sobe, então. Ó, ó, ó. Ô, louco, mano. O Snoopy é doidão, velho. Vai lá, Snoopy. Vai lá, mano. Vira à esquerda aí, Snoopy, ó. Vira à esquerda aí, ó. Esquerda. Não, pô. Não cruza a rua, meu Deus do céu. Ô, doidão. Vou passar aqui. Tá fechado, mas eu vou virar. Tô ligado. Para ali, então. Para lá, Snoopy. Para lá. Eu vou entrar aqui logo de ré. Aí. Já coloquei, mano. Cheguei. Aí, Snoopy. Vou abrir ali, mano. É pouca coisa, Snoopy. Só umas caixas lá com roupa, tá ligado? E uns negocinhos aí. Vai caber aqui nessa Verox? Vai, vai caber aí tudinho. Aí a gente pega um lençol e joga por cima, beleza? Suave, suave. É nóis, mano. Chega aí. Vamos pegar ali, tio. É nóis. Caraca. Show de moleques. Aí, tranquilo. Aí, Roberto. Qual é? Termina aqui já. Já colocou o lençol por cima, já? Já coloquei. Já tá tudo no filme aí. Tá ligado? Não vai cair nunca. Show, show. Só que eu fiz o seguinte. Eu tirei a tampa daqui e botei mais ele pra baixo. Porque senão não ia dar, não. Entendeu? Ah, não. É só deixar aberto aqui, mano. Tranquilo. Pode crer. Tá no jeito, então, mano? Tá no jeito. Mas se liga aí. Que bagulho é esse pesado que eu peguei aí, doido? Ah, mano. Isso aí foi um... Tá ligado? Tipo um móvel que o Alisson me deu aí. Aí, chega lá em casa, eu tenho que montar. Ele me deu de presente casa nova, tá ligado? A coisa de amigo. Nem quero conversar com esse Alisson. Sabe o que? Ele é polícia, mano? Ah, esse cara aí me fez correr, pô. Me fez correr, eu corri do zero, hein? Tá louco. Vai lá, mano. Pega a moto lá e vai me seguindo aí, já é? Vamos embora lá, vamos embora lá. Que é bom que tu conhece a minha casa. Só vamos, tio. Só vamos. Aí, tô chegando aqui. Deixa eu já abrir aqui o portão. Calma aí, mano. Aí, ó. Estacionado dentro lá, é? É, pode entrar com a moto aí, mano. Só, ó. Aí, tio. Beleza, mano. Vou funcionar aqui atrás, aqui assim, ó. Cola aí, cola aí pra tu ver a casa aí, mano. Pode deixar que depois eu tiro as paradas dessa beirinha. Caralho, essa churrasqueira aqui, ó. Não, pode deixar aí, pode deixar aí, mano. É que eu deixei ela ligada aí, tá ligado? Só queimando carvão pra espantar a perna e longo, velho. Olha a fumaça. Suave, suave. Cola aí. Portão automático. Olha aqui, é automático, pô. Não, que é de aluguel, pô. Não comprei não, tio. Ah, tá caraca, o tamanho da televisão aí, pô. Da hora, né? Cheguei pra você entrar aqui, mano. Ih, tá cheio de coisa de, de, de... É, o cara ficou de vir buscar, né, mano. Opa, pode entrar aí, pode entrar aí, tio. Seja bem-vindo aí, mano, ao barraco, tá ligado? Aqui tem um quartinho suave, ó. Opa, já é meu, já é? Não, não, desce daí, mano. Desce daí, cola aí, cola aí, cola aí. Aqui, ó. Esse banheiro aqui nem precisa entrar, mano. Ele tá meio susto, tá ligado? Aqui tem uma área de serviço, base. Área de serviço não, né? É uma área pra guardar as paradas. Vou ter que ter que colocar aqueles negócios aqui, tá ligado? Ah, tá ligado. Mas eu quero saber da cozinha. Se tem um cachorro quentão aí, ó. Aqui, velho. Ih, tava comendo BK ontem, nem chamando. Não, mano. Tem só uns nuggets aqui, ó. Se você quiser finalizar isso aí, pode ficar à vontade, mano. Tá ligado? Não, não. Não, não esqueça de fazer aí. Ah, é eletrolux, mano. Aqui tem meu quarto com banheiro e tudo mais. Se quiser dar uma olhada ali. E aqui o fundão da casa, mano. Suave, tranquilo. Se ligou? Caraca, tá com uma televisão zona no teu quarto e tá rico. Televisão zona no meu quarto. Mano, suave pra mim. Aqui tem tipo uma vista da cidade, tá ligado? Caraca, pô. Será que dá pra subir aqui no muro, tá? Não, você vai cair lá embaixo, pô. Sobe aí não. Duas árvores dentro do quintal, mano. Olha que valor de dois. Caraca, esses dois coqueiros aqui, pô. Dá pra subir lá e arrancar os coqueiros, hein? Tá louco, mano. Aqui, subir lá agora aqui assim, ó. Nem dá, né? Mas no mais é isso mesmo, mano. Suavidade? Agora vamos lá tirar aquela parada lá da savera. É, tem que cortar essas gramas aí embaixo aí também, né? Tá ligado? É verdade. Se matar, eu vou ter que cortar assim. Vamos esvaziar aqui a saverinha, mano. Tu tá com cachorro? Tu tá? Tô não, pô. E essa casinha de cachorro aqui, como é que sona? Já tava na casa, tá ligado? Eu deixei, hein? Ah, tá. Quem sabe eu arrumo um cachorro. Quem sabe eu arrumo um cachorro. Ah, entendi. Cheguei. Me ajuda a tirar isso daqui, mano. Que assim que a gente terminar, a gente bate um play ali, pode crer, e compra uns nuggets. Já é? Pode crer. Vamos lá, mano. Vamos lá. Bom, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado do vídeo, mano, não se esqueça de tá deixando aquele seu like, beleza? De se inscrever aí no canal, se você ainda não for inscrito. E ativar o sininho pra sempre que sair vídeo novo, você receber as notificações. Tranquilidade? Tranquilidade, se inscreve no canal aí da rapaziada que participou do vídeo, mano. Foi o TG, né, mano? O Juvenilson, no caso. O link do canal dele vai estar aí na descrição. O Ribeiro e o TJ. Tranquilidade, galera? O link dos três vai estar aí na descrição. Então não se esquece de dar uma passadinha lá. E no último vídeo, colocar a hashtag VimPeloRD. Tranquilidade, galera? Muito obrigado pelo estilo de ter aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.